Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual, as notícias que os outros não dão. Agora são 7 horas e 57 minutos e vamos falar com o professor de processo penal na Unicuritiba, advogado criminalista e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, ontem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu uma entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, em que foi até cauteloso em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas deixou claro que havia divergências entre os dois. Inclusive comentou ali, a população olha e fala, será que o ministro é contra o presidente? Aí depois disse que, na verdade, o inimigo era o coronavírus. E no mesmo dia de ontem, em que o ministro falou que a segunda quinzena de abril seria que aumentaríamos mais e que os meses de maio e junho seriam os de maior estresse para o nosso sistema de saúde, o presidente Jair Bolsonaro falou outra coisa. Disse que, na verdade, o vírus já estava começando a ir embora. Como é que você vê aí mais esse dia de embate, um embate quase explícito entre o ministro da Saúde e o presidente? Portela. É, é um embate explícito, como você disse, tem interesses por trás aí de ambos os lados, né? E certamente os interesses primordiais desses dois contendores não são os interesses do povo. Bom, é bom lembrar aos ouvintes quem é o Mandetta, né? O Mandetta é considerado um lobista dos planos de saúde. Ele chegou onde chegou por conta do apoio dessas operadoras de planos de saúde que lucram rios de dinheiro no Brasil e, a todo momento, estão com pires na mão perante o Estado pedindo mais dinheiro. O Mandetta, ele não se opôs, de maneira pelo menos frontal, ao Bolsonaro quando do desmantelamento do Mais Médicos, da Farmácia Popular, do Programa de Saúde Indígena. Então, o Mandetta e o Bolsonaro, ambos, embora haja essas disputas agora, são representantes do mesmo projeto, um projeto antipovo que visa privilegiar o mercado. Agora, certamente, percebendo a fragilidade do governo Bolsonaro, um setor da burguesia está apoiando o Mandetta. Isso fica claro com a visibilidade que ele está ganhando da mídia burguesa, como você citou o exemplo da entrevista na Globo. Então, você sempre vê o tom da mídia burguesa em relação ao Mandetta um tom mais acalentado, um tom mais amigável, não há críticas, quando se sabe que o sistema único de saúde vem sendo desmantelado desde o governo Temer, de maneira profunda, com corte de orçamento, com a chamada PEC da morte, PEC 95, e que foi apoiada pelo Bolsonaro quando era deputado e referendada agora por esse governo, incluindo o Mandetta. Então, não se vê isso na mídia burguesa, não se vê essa crítica ao que tem sido feito nos últimos anos ao sistema único de saúde. E o Mandetta nunca foi defensor de se dar mais orçamento ao SUS. Todavia, agora, ele recebe essa pecha de que ele é o herói da saúde, porque ele atende as diretrizes da OMS. Do outro lado, você tem o Bolsonaro sendo massacrado por um setor da mídia burguesa, porque é um projeto aí que também, embora seja antipovo, mas que quer tirar o Bolsonaro do poder, ou pelo menos deixá-lo neutralizado, porque é mais interessante um presidente que consiga mobilizar os projetos de interesse da burguesia que estão um tanto quanto capengando no Congresso. Porque o Congresso, obviamente, também tem os interesses seus, que são interesses da burguesia lá. Mas precisa a burguesia de um presidente consiga empurrar para a população esses projetos. E o Bolsonaro está se mostrando totalmente incapaz de fazê-lo em alguma extensão. Consegue fazê-lo, mas não da maneira como um setor da burguesia gostaria. Então, a gente vê aí uma disputa que, com certeza, está mirando lá na frente para 2020, se tivermos eleições, para 2020, desculpe, 2022, se tivermos eleições presidenciais. E aí, a burguesia já está escolhendo os seus candidatos. Agora, parece ser o Mandetta. Vamos ver como é que fica a situação para, durante e depois da pandemia, se a figura do Mandetta continuar sendo essa figura tida pela imprensa tradicional, que representa os interesses da burguesia, como uma figura impoluta e que está conduzindo as coisas de acordo com o interesse do povo. E, inclusive, nessa questão de como o Mandetta tem conduzido o combate ao coronavírus, a gente entrevistou aqui o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, que apontou diversas falhas nessa condução, desde a demora para agir, a demora também para chegarem os recursos aos municípios e aos estados. Ou seja, esse dinheiro precisa chegar na ponta para que eles tenham condições. A gente tem aí o sistema de saúde, como você lembrou também, Portela, que foi desaparelhado, inclusive por conta da lei de teto, do teto de gastos que ele, quando o deputado Mandetta, votou a favor. Agora, o efeito contraste com o Bolsonaro é muito evidente também, porque quando o Bolsonaro assume uma postura totalmente responsável, o Mandetta acaba saindo como uma pessoa razoável. Você acha que, já prevendo que a pandemia vai piorar no Brasil, que seus efeitos vão ser, infelizmente, muito impactantes para as pessoas, o Mandetta pode estar tentando forçar uma saída agora? Eu entendo que sim. Eu entendo que ele é esperto o suficiente para perceber que, num projeto de governo que já está entrando água faz um tempo, ele pode ser levado junto para o naufrágio. Então, ele pode estar usando dessa defesa da saúde, agora da saúde pública, cumprindo com determinações da OMS. Isso é inegável, porque ele está seguindo determinações da OMS. Embora, como você disse, não, na outra ponta, não atenda a questão financeira. Porque, para você cumprir com as diretrizes da OMS, você precisa também de dinheiro do orçamento para poder garantir equipamentos, para poder garantir o isolamento social das pessoas, para que elas não tenham que sair trabalhar para não passar fome. Então, o Mandetta, percebendo os limites do projeto do Bolsonaro, ele está pressionando para que, uma hora ou outra, ele seja enxotado do governo e se coloque como uma oposição, uma oposição dentro do mesmo projeto. É uma falsa oposição. É como pensar no Maia como oposição ao Bolsonaro. A gente sabe que existem divergências retóricas, mas que, no fundo, é o mesmo projeto. O Maia está tão interessado quanto o Bolsonaro em tirar direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores, em tocar uma agenda neoliberal. O Mandetta, da mesma forma. A questão são os interesses das frações da burguesia que estão em disputa. E o público precisa ficar atento a isso para não acabar acreditando que certos representantes da burguesia, por defenderem momentaneamente um ou outro interesse que atende a classe trabalhadora, como, por exemplo, o Mandetta defendendo o isolamento social, não significa que essa pessoa está aliada à classe trabalhadora. Muito pelo contrário. Vejamos o histórico do Mandetta e vejamos como ele tem se comportado, como você bem lembrou, durante a pandemia. Onde está o dinheiro para a saúde pública? Por que não requisitou leitos dos hospitais particulares? Não é comprar leitos, é requisitar leitos. Cadê investimento em produção de equipamentos de saúde pública na indústria nacional? Não vemos nenhum programa desse sentido. Programas de pesquisa. Investimento pesado na ciência para pesquisa sanitária, para que a gente consiga superar essa pandemia o mais rápido possível. A gente não vê nada disso. Então, a gente percebe que o Mandetta ainda continua sendo um representante do projeto neoliberal que quer tirar os direitos sociais dos trabalhadores, entre eles, a saúde. Portela, agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Está me ouvindo agora, Glauco? Agora sim. Ah, então está bom. Oi, Portela. Bom dia. Olá. Bom dia, Marilu. Bom, Portela, a gente está vendo esse quadro todo no Brasil, infelizmente. Agora, dá uma inveja danada da Argentina, porque o presidente Alberto Fernandes está conduzindo muito bem todo esse processo contra a Covid-19. Ele fez um lockdown já no começo. O número de casos é bem inferior ao de outros países, aqui como o Brasil, o número de mortes também. Quer dizer, tem a ver sim com o líder político que está comandando o país, é diretamente ligado ao número de casos e ao número de mortes. A gente pode dizer o seguinte, que essas mortes que estão acontecendo agora e que deverão acontecer, principalmente nos próximos meses, abril, maio e junho, é exatamente uma responsabilidade direta do presidente da República. Não é isso, Portela? Diante do que a gente vê, por exemplo, aqui no país vizinho, a Argentina, que está sofrendo uma crise econômica incrível por conta do governo Macri, mas que está tomando providências corretas em relação a esse controle da pandemia. Não é isso, Portela? Exato. A gente vê países com economia muito menor que a nossa, conseguindo implementar políticas muito mais eficazes e mais profundas para sair da pandemia, né? Você cita o exemplo da Argentina, que é o nosso vizinho, e que a gente se inspirasse nas medidas argentinas, nós estaríamos um tanto à frente do que nós estamos hoje. É claro que, ainda num país de dimensão continental, nós precisaríamos de outras medidas, como, por exemplo, o fechamento de aeroporto, que é o que foi tomado na Argentina, que tem uma dimensão muito inferior à nossa. Mas a gente pode pegar países com uma economia muito inferior à nossa que estão lidando de uma outra maneira com essa situação, como, por exemplo, o Vietnã, tem uma economia muito inferior à nossa, e olha o número de mortes no Vietnã, de pessoas contaminadas. Por que conseguiram mobilizar as forças do poder público para atender, principalmente, a população, e não ficar pensando na economia global? Porque o que o Bolsonaro se preocupa não é com o povo, ele está preocupado com o projeto do capitalismo financeiro global. Tanto que, olha o anúncio que ele faz em meio à pandemia, investir, né, investir, entre aspas, 1,2 trilhão de reais no sistema financeiro, para garantir liquidez. Porque o Bolsonaro sabe, embora ele esconda isso do povo, que o capitalismo está em uma profunda crise. E a pandemia revelou isso. E essas medidas que estão sendo tomadas agora, durante a pandemia, para favorecer o mercado, são medidas que fatalmente seriam tomadas pelo governo diante da crise do capitalismo, que afeta o Brasil, obviamente. E, do outro lado, quando se trata de apoiar o povo, não há uma garantia de renda mínima universal, para que as pessoas não precisem sair de casa e trabalhar, correndo risco de se contaminar. Não há garantias de contratos de trabalho. Muito pelo contrário, o Bolsonaro editou medidas provisórias dando mais poder ao patrão para demitir, para reduzir salário, para retirar uma série de direitos trabalhistas. Não há garantias de saúde, como nós acabamos de mencionar, ou seja, de equipamentos, de investimentos pesados no SUS. Então, a gente está totalmente dependendo da própria força da sociedade em manter esse isolamento, as duras penas, porque muita gente está conseguindo manter o isolamento sacrificando a sua renda. Vai chegar um momento em que essa pessoa não vai conseguir mais sacrificar a renda, porque está passando fome, tem que pagar aluguel, tem que pagar um monte de conta. Eu tenho muitos conhecidos meus que estão dizendo, olha, eu não sei até quando eu vou conseguir me segurar no isolamento se eu não tiver uma ajuda governamental. A renda mínima universal tinha que ser garantida. Olha o exemplo do Canadá, garantiu 500 dólares de renda mínima universal para todos os cidadãos, porque esse é o dinheiro, é do cidadão. Nós é que produzimos essa riqueza com o nosso trabalho. Então, quando nós necessitássemos, como é o caso agora, nós teríamos que ter acesso a essa riqueza, uma transferência direta do Estado para o bolso do cidadão, mas não como estão fazendo, oferecendo 50 reais, por exemplo, no Paraná, ou oferecendo 600 reais pelo governo do Bolsonaro, mas não é para todo mundo, há uma série de burocracias que a pessoa tem que passar, que ela não consegue, no final, ter acesso a esse valor, e é um valor irrisório para o tamanho do problema que nós temos aí em termos de subsistência do trabalhador. Exato. E, Portela, eu queria repercutir com você a notícia do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que nomeou o Procurador de Justiça Militar, Jaime de Castro Miranda, para exercer o cargo de Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público. É a primeira vez que esse cargo é ocupado por um membro do Ministério Público Militar. Como que você interpreta aí essa decisão, Eduardo? Esse eu faço parte do projeto neoliberal autoritário que estão implantando no Brasil, com a militarização dos setores da vida civil. Até se diz que, inclusive, o Bolsonaro nem é mais presidente em exercício, ele é um fantoche, porque atrás dele há um general, o Braga Neto, que está conduzindo as coisas. Mas, óbvio que isso também é um acúmulo de forças das Forças Armadas durante o governo, com ministros sendo nomeados, do generalato e tudo mais. E agora, também entrando no sistema de justiça. Nós estamos vendo aí uma sombra que lembra o que nós já vivemos no passado, nos anos 60, 70, no Brasil. As Forças Armadas ingressando na vida civil e ditando os rumos da nação de maneira escancarada. Isso é muito perigoso. A população tem que ficar atenta a isso, porque uma vez que a gente perder essas liberdades civis que nós conquistamos, ainda que tímidas, mas que foi muita batalha nossa como povo para chegarmos até onde chegamos, se nós perdermos isso, vai ser muito difícil a gente reconquistar num futuro próximo. Vai depender de muita luta, vai haver sofrimento na sociedade brasileira, porque é isso que eles querem. Eles estão fazendo um jogo de vão empurrando uma peça cada vez aqui e ali, de maneira a sentir o termômetro da sociedade brasileira. Se nós não repudiarmos esse tipo de ação, vai passar. E daí, depois, vai ter general, daqui a pouco, conduzindo os trabalhos dentro do judiciário. Perfeito. Está certo, Portela. Obrigada aqui de minha parte. Um abraço para você. Aí, Glauco. Valeu. Portela, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até a próxima! Obrigado, até mais! Conversamos aqui com o advogado criminalista, professor de processo penal na Uni Curitiba, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Jr. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. é tendencies, porque você tem que jogar no Jornal Brasil Atual. Pois é, foi para a cabeça. O que é isso?